Bom, e agora a gente recebe a nossa também comentarista, Amanda Klein, para falar sobre essa decisão do TRF de revogar a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Oi, Amanda, seja muito bem-vinda aqui ao Jovem Pagora. Oi, Nicole, muito obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Muito boa tarde para você também. E eu já te pergunto justamente isso, qual que é o impacto dessa decisão para o meio político hoje, Amanda? Olha, Nicole, eu acho que o Eduardo Cunha anda razoavelmente afastado desse meio político, parece ser uma decisão. Primeiro a gente tem que levar em conta, as pessoas começam a comparar os casos do Lula com o Eduardo Cunha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro que essa foi uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que sempre foi tido como um tribunal duro, rigoroso, que confirmou todas as decisões e condenações de réus pelo então juiz Sérgio Moro. Então, na verdade, ele cumpre aqui o requisito formal da lei, porque desde que foi revista a prisão após segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal no finalzinho de 2019, todo mundo tem que ficar solto até que ocorra o trânsito em julgado, ou seja, que seja julgado e condenado por todas as instâncias. O Eduardo Cunha responde a diversos processos em diferentes estados, então essa decisão a gente tem que até entender direito o alcance dela, porque ela revoga também, ele cumpria prisão domiciliar já por causa da Covid, mas revoga, ele acaba com a prisão preventiva por uma das condenações. E a prisão preventiva, normalmente, por que o Eduardo Cunha continuava preso, apesar de não ter sido condenado em todas as instâncias, e só em apenas duas instâncias, em Curitiba e pelo TRF-4, por uma condenação em particular do então juiz Sérgio Moro em 2016 ou 2017, se não me engano? Porque a prisão preventiva ocorre seguindo critérios, por exemplo, se a pessoa oferece risco, ameaça, ordem pública, ela tem que atender alguns requisitos. Agora, o que o TRF-4, pelo que a gente está entendendo aqui, argumentou, aceitou esse argumento da defesa do Cunha, é que essa prisão preventiva já durava tanto demais, já era uma prisão muito alongada, e que provavelmente não atendia mais esses critérios de risco à segurança ou de risco à ordem pública, então, por isso, essa prisão preventiva foi revogada, ele continua, ele estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, então, para todos os efeitos, ele continua em casa, não continua no domicílio, mas sem a tornozeleira eletrônica, mas também não pode viajar, não pode deixar o país. Então, imagino que o mundo político, diante de tantas notícias que causem maior impacto, não deve criar tanto alarde assim. E Eduardo Cunha estava ali também numa prisão domiciliar por causa da pandemia da Covid-19, não é isso, Amanda? Exatamente, desde março do ano passado, ele já havia tido esse recurso atendido, então, até por algumas, ele passou por uma cirurgia, tinha algumas outras questões de fragilidade na saúde também, ele tem 62 anos, inclusive já está, não sei se já tomou a vacina no Rio de Janeiro, mas já está elegível para tomar a vacina no Rio de Janeiro, mas já vinha cumprindo a prisão domiciliar, por isso que eu estou falando, assim, na prática, pouca coisa muda, não é que ele recuperou, recobrou os interesses políticos ou vai voltar a concorrer em alguma eleição, mas, de fato, teve essa prisão preventiva revogada pela segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da quarta região. E a gente estava falando agora há pouco com o Jorge Serrão a respeito do livro dele, o tchau, querida, que, enfim, teve toda uma repercussão justamente por causa desses bastidores ali, do que teria acontecido durante o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. O Jorge também estava comentando um pouco sobre a filha de Eduardo Cunha, a Daniela Cunha, que teria escrito, então, o livro em conjunto com ele. Você acredita que tudo isso vai haver uma repercussão? A filha dele poderia acabar entrando também nesse cenário político com tanta força, como avaliou, por exemplo, o Jorge agora há pouco? Olha, Nicole, para ser muito sincera, eu não sei te responder, assim, seria um machismo, uma adivinhação aqui tentar responder o que a Daniela Cunha vai fazer. Mas eu não sei, eu acho que o Eduardo Cunha já é uma figura que, para o mundo político, não sei se isso tem tanto impacto no universo ou no mundo político, não vejo como um personagem que queira voltar à política ou vai ocupar um lugar na política. Eu acho que o Eduardo Cunha já ocupou esse lugar, já teve um papel importante, foi igual ao voz de Dilma Rousseff, aceitou o pedido de impeachment, mas eu vejo o caso dele completamente diferente, completamente diverso, por exemplo, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre teve um eleitorado fiel, que é um personagem político com história, que foi presidente duas vezes, eleixou sua sucessora, então, são histórias completamente diferentes. O Eduardo Cunha foi muito mais uma figura de bastidor, sempre atuou nos bastidores e deve até exercer algum poder sobre algumas figuras do universo político, mas acho que é um poder restrito a alguns personagens, não acredito que ele vá ter uma volta triunfante ao universo político, não vejo dessa forma. Vejo como uma vitória pessoal, obviamente, por ter essa prefeitura preventiva revogada e mesmo depois da pandemia, por enquanto, por hora, continuar em casa. E a gente sabe que esses julgamentos, esse processo demora mesmo, até ser apreciado, ainda mais com alguém que pode pagar bons advogados, advogados caros, a gente pode imaginar quanto tempo isso vai demorar até ser julgado em última instância. E Amanda, até você estava comentando sobre essa questão dos direitos políticos, de Cunha, ele foi caçado, né, durante ali, depois de 11 meses de processo, que correu, então, na Câmara do Cunha. E perdeu os direitos políticos, né, também. É, então, e ele fica inelegível até 2027, né? Pois é, não vejo uma volta, né, se alguém da família Cunha, mas não vejo mais todo esse fascínio, esse poder, eu acho que é uma decisão que tem muito mais impacto no universo pessoal, ali na vida pessoal do Eduardo Cunha, do que necessariamente uma volta que tem um impacto político para o universo político, né? A volta que teve um impacto para o universo político foi a anulação das condenações do ex-presidente Lula e a suspensão do juiz Sérgio Moro. Isso, sim, alterou completamente o tabuleiro eleitoral para 2022. No caso específico de Eduardo Cunha, é uma decisão que tem muito mais impacto para ele, para a vida pessoal dele. Perfeito, a gente falou agora, então, com a Amanda Klein, que também estará no 3 em 1, né, Amanda, a partir das 5 horas da tarde. Obrigada pelas suas avaliações, pela sua leitura política a respeito disso tudo. Um bom trabalho para você e até uma próxima. Obrigada, Nicole, bom trabalho. Até, um beijo. E aí